Durante três semanas, artistas e fotógrafos de países de língua oficial portuguesa participam na CNAD, na São Vicente, na residência artística denominada Cachupa Factory, atividade que é considerada uma rampa de lançamento para que os artistas e fotógrafos desenvolvem com melhor qualidade seus projetos para o futuro. Nessa residência tem sempre uma preocupação de misturar artistas e fotógrafos, uns com mais experiência do que outros, criando assim uma dinâmica de grupo. O que é com residência artística de trazer é condições para pessoas poderem estar completamente dedicados a seres criação artística fora de seres ambiente normal, principalmente que a gente vem de fora, de Angola e de Moçambique, mas mesmo este Cabo Verde também, estou de integrado nesse grupo, nessa dinâmica, de trazeres uma oportunidade, mais que uma oportunidade talvez é condições, mas estou completamente concentrado, dedicado à criação de um projeto fotográfico, com depois acompanhamento de dois tutores. Nesse caso, Diogo Bento e Aki Bode, que vem de Nigéria e que te auxilia este participando nos seus percursos de criação artística. Este levado dali uma bagagem enorme e um desenvolvimento, é que te levás agora a poder, no fundo, que a Chupa Factory te funcionar como uma rampa de lançamento. E, portanto, este sair dali com preparação muito mais grande para continuar a desenvolver este projeto no futuro. A Chupa Factory tem duração de três semanas e que este hoje primeiro é dedicado à criação, às últimas semanas, de ficar reservado para a preparação deste trabalho que desenvolveu ali e que também será apresentado sexta-feira ali na Mindelo. É uma forma de devolver a cidade, por um lado, a forma que este foi acolhido ali, na São Sente, é uma forma de partilhar-me à população, seja visão de Mindelo e de São Sente. E, portanto, este é um momento de celebração destes três semanas, um momento de partilhar, de divulgar, onde é que este apresenta, o que é que este fazia durante este tempo e interagir-me à público. Exon participa artistas e fotógrafos de Cabo Verde, Angola e Moçambique.